Olá pessoal tudo bem com vocês então pessoal eu tô aqui vou fazer uma farofa de feijão de corda aqui pessoal aqui tá o feijão de corda ele tá cozido ele tá bem soltinho olha eu coloquei aqui no escorredor e tá bem soltinho pessoal então pra vocês aqui tá a panela e aqui pessoal tá a gordura de porco banha que eu fitei o torresmo e vou fazer com torresmo aqui eu mostro pra você que eu vou colocar esse pouco de gordura aqui pessoal eu tenho dois dentes de alho grande é gigante esse dente de alho ai vou colocar aqui pra fritar e aqui pessoal eu tenho pimentão vermelho é opcional pode ser qualquer tipo de pimentão que eu tenho meia cebola média e aqui eu tenho a salsa depois eu coloco jamais mostra você daqui a pouco então pessoal aqui eu já fritei olha a cebola e o alho agora que vou colocar o pimentão é a salsa pessoal aqui eu tô com o coentro também deixa eu mostrar pra vocês coentro olha fresquinho acabei de tirar da horta qualquer dia eu vou mostrar a horta pra vocês tá bom então pessoal vou dar mais uma fritadinha já já eu mostro pra vocês então pessoal já fritei e agora eu vou colocar aqui olha um pouquinho de colorau para dar uma corzinha na nossa farofa de feijão de corda há muitos chamar feijão de corda pessoal e os nortistas os mineiros principalmente chama de feijão catador sério mesmo é verdade feijão catador então pessoal vou colocar o feijão aqui dentro aqui tá ó nosso feijão soltinho olha como ele tá soltinho tá vendo pessoal aí eu vou colocar tudo não e aí vai ficar muito aí eu vou dar uma uma aquecida aí eu mostro pra vocês direitinho passo a passo tá bom então pessoal aqui já esquentei o feijão feijão agora eu vou colocar ele aqui nesse pireque tá bom pessoal então pessoal que já coloquei nosso feijão e aqui eu tenho esse torresmo e aí pessoal aqui tem esse torresmo aqui e agora eu tenho aqui o coentro ó olha é desse jeito agora daquela aqui misturar bem misturadinho o nosso coentro tá um cheiro maravilhoso um cheiro muito bom esse cheiro então pessoal aqui depois eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui e aqui pessoal eu tenho farofa pronta eu vou colocar farofa pronta mas é opcional viu é a gol vocês podem colocar qualquer tipo de farinha que vocês achar melhor pessoal então eu vou colocar aqui e vocês colocam tanto que vocês achar melhor só porque às vezes tem pessoa que gosta ela mais sequinha já tem pessoa que já gosta mais é mais úmida entendeu pessoal é assim então pessoal essa aqui eu tô fazendo aqui essa farofa de feijão de corda então pessoal aqui ó a nossa farofa já prontinha o que vai acompanhar nossa farofa deixa eu mostrar pra vocês aqui ó pessoal aqui ó aqui ó a nossa torresmo buruca pessoal eu fiz um vídeo desse torresmo só que na hora que eu tava tinha terminando a o meu o meu celular pessoal desligou deu uma bugada desligou sozinho e aí ficou só a parte que eu fritando tá bom pessoal mas é tá mostrando direitinho como tá fritando aqui ó então pessoal esse torresmo aqui ó crocante pessoal ó olha só muito crocante isso aqui vai acompanhar a nossa farofa vou enfeitar aqui pessoal e já mostro pra vocês então pessoal pessoal aqui tá nossa farofa enfeitei com torresmo é só que maravilha só um cheiro maravilhoso então pessoal essa é a minha receita da minha farofa de feijão de corda vocês faz na cara de vocês vocês vão adorar pessoal muito gostoso muito maravilhoso ó é um cheiro extraordinário pessoal então esse aqui é meu vídeo que eu fiz aqui desse farofa pra vocês ver como eu faço pessoal escreve no meu canal dá um joinha como é que vocês gostou porque se você se inscreve no meu canal toda receitinha que eu fizer vocês vão participar comigo em não esqueça então pessoal até o próximo vídeo deus que abençoa todos tchau tchau tchau